Pode bater que eu não vou abrir. Não vou abrir, tá? Se for seu lobo, vai ter que soprar pra me tirar da casinha. Abre essa merda! O que a gente vai fazer agora, Reginel? Hein? Dona Jo vai descobrir tudo, Terezinha vai descobrir tudo. Se a gente não ganhar nessa extração, estaremos todas cagadas. Calma, calma! Calma, mulher. É o seguinte, é a nossa última chance. O Thomas vai abrir uma rodada de carteado lá na sala. Se a gente não ganha aqui, a gente ganha ali, entendeu? Agora é o vai ou racha. Eu acho que eu tô viciada, Luiz. Tô me sentindo no jogo de amor em Las Vegas. E eu tô me sentindo James Bond em Cassino Royale. Eu sou o rei das cartas, bebê. Mas o que a gente vai fazer? A gente não tem dinheiro, a gente tá penosa. Se a gente não tem dinheiro, a gente perde dinheiro à banca! A gente joga com crédito, igual Cassino. E o azar? E o azar? Jogo de cartas não é questão de sorte. O azar é técnica, blefe, atitude. O que que tá pegando aqui? Tem ninguém se pegando. Ninguém tá se pegando aqui, tá? E não te ensinaram a bater na porta antes de entrar, não? E não te ensinaram a trancar a porta quando tá dentro do banheiro, não? Também não quero saber se tão pegando, se não tão pegando, qual problema, qual não problema. Eu quero saber onde estão minhas cracudas. Terezinha, a sua cracudia tá na geladeira. Larga de ser mentiroso, sujeito! Eu acabei de abrir a geladeira, olhei ela de ponta a ponta, não tem uma cracuda! Deixa eu falar! Fala, merda! Deixa eu falar. Eu peguei e botei na geladeira do Tomás, porque a geladeira daqui não tava gelando. Aí eu fui e botei na geladeira e falei, calma, a geladeira é melhor, mas... Vou falar uma coisa, patuz! Vou falar uma vez só, patuz! Eu quero minhas cracudas! Quem fica devendo eu, quem fica devendo minha comade, eu sou capaz de matar! Ai, minha perna ficou mole! Vambora lá fora, que eu tenho muito dinheiro pra ganhar! Eu vou ganhar dinheiro de vocês também, vambora! Tá bom. Minha companhia! Tá bom. Ânimo! O cassino vai começar! Mas eu tenho medo dela! Eu morro de medo dela! Ai, gente, mas vamos ver pelo lado bom, né? Pelo menos eu vou extrair meu modelito em grande estilo. Ei, dona Ju, perdeu de novo! Ah, qual é a graça que tem isso? Eu não falei pra você que a minha sorte já tinha gasto? Calma, comade! Calma que isso aí é só esquenta! Nós vamos acabar com ele! Ih! Ih! Canta só! O que que é isso, irmão? Tá colorido, irmão! O que que é isso? Não vem tirando não, mano! Isso daqui pro teu governo chama-se Boá, tá? Boá! Boá! É da associação LGBTQIA+, aqui do Lebron. Eles me contrataram pra passear, pra dar um rolê com o bagulho, pra dar uma arejada, tá ligado? Não, 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 não! Senhorita, por favor! O seu assento! Vai tirando, mano! Vai tirando! A hora que eu juntar dinheiro pra comprar minha moto, você vai pagar o maior pau, mano! Quero é ver! Quero é ver! Senhoras e senhores, vamos começar! Qual é o jogo? Quem tá dentro? Quem tá fora? Tentação! Vá se posicionando que o cassino vai aquecer, vai esquentar, vai começar a tirar esse relógio! Uma graça! Uma graça! Muito bom! Gente, cassino que se preze, tem que ter show, tem que ter cabaré, tem que ter cancã, tem que ter burlesque, tá? Eu não vim nem pra jogar, só vim pra causar! Ordem no recinto, vamos às regras! O Black Jack... Acabou! Que mais Black, que foda! Nada! Vamos ganhar essa bagaça no tapão! É isso aí! Eu também só falo... Tapão! 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 Quero jogar também! Aqui não joga nem X9, nem ladrão de cracudinha! Olha só, X9 não, você me respeita, porque eu sou um rei do carteado lá do Mer, entendeu? Aliás, vou ensinar pra vocês aqui como é que segura um baralho. Adoro segurar o baralho! Vou, primeira lição aqui, vou ensinar... E baralhar a clássica. Parece até que tá assado, você abrindo todo. Ah, irmão! Meu baralho importado, bro! Isso daqui tá um puro cassino clandestino mesmo, até mágico meia boca! Você é palhaçada! Agora tu vai ter que catar que ninguém aqui é teu empregado, não! É isso aí, mano! Parou, parou! Parou, chegou o resultado do bicho! Ei! 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 E o jogo? E o jogo? Quieto, quieto, quieto! Vem, fala aqui, ganhei de novo? O que deu aí, Bebeto? Fala logo, desgrave! Calma, Tietê! Pera aí, eu vou falar! Eu, hein? Ah... O bicho vencedor foi... Águia! Fumadio, nós jogamos no quê? Leão! Ah, que merda! Babou! Entrei no ovo, saí, tô chocada! Gente, até eu fui no palpite da... da Tietê, né? Não acreditei no meu palpite, ela queria jogar no leão. Só quem jogou na águia foi... Eu! Sim! Eu ganhei! Eu nunca mais sentirei fome novamente!